Moça Bonita Eu também não sei se é, imagina minha sina É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça Bonita, o seu beijo pode me matar sem compaixão E eu também não sei se é, ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça Bonita, o seu beijo pode me matar sem compaixão E eu também não sei se é, ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça Bonita O seu corpo cheira a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina o desatino É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça Bonita, o seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça Bonita, o seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça Bonita, o seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça Bonita, o seu beijo assassino nos seus braços de mulher Eu também não sei se é, ou por imaginação E aí Legenda Adriana Zanotto